O Cadeia abre essa edição, destacando uma execução nesta madrugada na região do zero quilômetro em Vazagre. O dono de uma boate foi morto com um tiro no tórax durante desentendimento com dois policiais militares. Os PMs acusados de serem autores do crime foram presos em flagrante, após serem variados por colegas de farda. O repórter Oliveira Júnior foi até o local e tem os detalhes. Vamos ver e ouvir com atenção. O homicídio aconteceu por volta das 3h40 da manhã nesta boate que fica aqui no bairro Potiguar, em Vazagre, a Mandala Show Drinks. O proprietário desta boate, Claudinei Pereira Mota, de 42 anos, foi alvejado com vários disparos e morreu no local. Chegou a ser socorrido por amigos aqui e levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações que constam no boletim de ocorrências, divulgado inclusive pela Polícia Militar, os autores dos disparos seriam policiais militares. Isso mesmo. A própria Polícia confirmou esta informação. São Robson de Souza Ferreira, de 37 anos de idade, e Arnaldo Jacó Muchel, também de 37 anos de idade. A viatura da Polícia Militar, aqui do 4º Batalhão, fazia rondas na cidade, quando recebeu a informação de troca de tiros do local. Imediatamente, os policiais vieram até aqui e, quando chegaram ao local, se depararam com o corpo da vítima ao solo, exatamente aqui na rua, onde nós estamos, em frente à boate, e saíram em perseguição aos elementos, que trocaram tiros, inclusive com eles. E os policiais que estavam na viatura, atenderam a ocorrência, e efetuaram disparos que atingiram as pernas dos dois suspeitos, que, ao serem abordados, então, revelaram que eram policiais militares. Nós estivemos, agora há pouco, aqui, conversando com funcionários da boate, que, lógico, fechou as portas depois que o dono morreu agora. Um local de prostituição, a quantidade de gente que continua curtindo, amanheceu, virou a noite, como se nada tivesse acontecido. Os policiais foram socorridos, os que foram atingidos pelos colegas na troca de tiros, encaminhados para o pronto-socorro, mas vão responder por este homicídio que aconteceu aqui, no Zero Quilômetro, em Varza Grande. Com imagens de Paulo Henrique, apoio técnico de Cristiano Oliveira Júnior, para o Cadê Anelis.